A nossa diocese de Ponta Grossa está celebrando hoje a solenidade da sua pagoeira, Nossa Senhora Mãe da Divina Graça. A piedade do povo de São imprimiu, ao longo dos séculos, muitos títulos, inclusive este de Mãe da Divina Graça. Então, este título, Mãe da Divina Graça, evoca, nos lembra, aquele que é um dos mais antigos títulos marianos, que é o Mãe de Deus. E, de fato, o que é a Graça de Deus? Então, antes de ser alguma coisa que Deus nos dá, a Graça de Deus é Ele mesmo. A Graça de Deus não é algo, é alguém. Pela encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, Deus assumiu a nossa unidade em tudo igual a nossa, em exceção do pecado, e nos deu aquilo que Ele tem de Seu, que é a Sua Divindade. Em Jesus, que é um ser humano, é um campeão de nós, Deus nos faz participar da Sua natureza divina. Para tornar isso possível, Deus quis ter uma mão, uma mãe humana, o seu filho humano. E, entre todas as mulheres, mulheres de todos os tempos, de todos os lugares, Deus escolheu Maria. Ela é a mãe da Divina Graça, porque ela é a mãe de Jesus Cristo, que é a Graça do Pessoa. É o maior velo, é o maior dom que Deus nos concedeu. Jesus é o autor de todas as graças. E Jesus nos vem, todos os dias, e todos os momentos, por meio de Maria. Nós nunca devemos nos esquecer o que Jesus disse. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Deus, não são os que têm saúde, que precisam de médicos, mas sim os doentes. A Graça de Deus, então, não é um creme que Deus nos dá por causa dos nossos méritos, até porque nós não temos méritos próprios. Mas, a Graça de Deus é remédio para as nossas coisas. Graça de Deus, que é amada a todo momento sobre nós, e essa celebração é o momento privilegiado da Graça. O que nós temos a fazer é não deixarmos essa Graça passar, de vão. É não permitirmos que Jesus bata na nossa porta, na porta da nossa alma, e é um ponto de sempre tentar. Jesus nunca arromba a porta da nossa alma, da nossa consciência, nunca desrespeita a nossa liberdade, nunca força a nossa decisão. Como mesmo nos diz no livro do Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua mão. Se alguém ouvir e se alguém ouvir. Jesus quer entrar na nossa vida e quer curar todos os nossos males, mas nós temos que deixar entrar no nosso principal papel na obra da nossa própria redenção, é abrir a porta do nosso coração a Jesus Cristo, que é a Graça de Deus, e deixar que Ele atue, deixar que Ele nos toque, deixar que Ele nos transforme na nossa proibição. Há uma frase da Sagrada Escritura, que é sempre bom lembrar quando se fala de graça de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Deus, nós recebemos a graça somente se somos unidos. Se o doente vai ao médico e não conta para ele qual é a doença que tem, qual é o mal que está sentindo, o médico não vai curar. Mas, assim também nós, é preciso antes de expor, diante de Deus, expor as nossas chaves, expor as nossas eternidades e desejar cura. Maria é a mãe da graça de dois nomes. Primeiro, ela nos ajuda a adquirirmos essa atitude de humildade, que ela mesma tinha, ela mesmo nos diz, né, falando de si, ela diz assim, né, Deus orou para a humildade do seu céu. Aí você reconhece o livro. E depois, em segundo lugar, ela intercede junto do seu filho Jesus, para que Ele nos toque, para que Ele nos cure de todos os nossos filhos. Vamos, então, nos dispor a receber a graça que é o seu filho Jesus, professando agora a nossa fé.